Aí, tá acordado? Tô. Só quero que saiba que eu te odeio. Meu pai também te odeia. Tá, tudo bem. E quer saber? Também odeio vocês. E esta casa é horrível! O único motivo de estar morando aqui é porque o meu pai e eu achamos sua mãe muito gostosa e que nós dois devíamos traçar ela. E pra isso, temos que aguentar o retardado. Quem é retardado? Você. Aí, não fala assim, não. Cala a boca. Se acordar o meu pai, ele me põe de castigo. Cala a boca. Você e sua mãe são caipiras. Esta casa é só para médicos. Você não é médico? Você não passa de um grande gordo idiota. Ah, é? É. Eu sou um gordo idiota? É. Acho bom você não dormir. Assim que fechar os olhos, eu vou te dar um soco na cara. Tomara que não se mexa enquanto dorme, porque coloquei uma ratoeira no meio das suas pernas. Eu vou pegar uma fronha, encher de barras de sabão e acabar com a sua raça. Eu quero você fora da minha casa. Nem pensar, seu grande mané. Agora, essa casa é minha. O que achou do Lady Gilded? Hum, gostaria que a gente se aposentasse agora. Não vai demorar. Caramba! Que frio! Ei! Alguém está me ouvindo! Socorro! Eu adoro amfetamina. Eu adoro amfetamina. Vai se encerrar, Daniel! Vai se encerrar! Claro que todas vocês são lindas. Quando eu li as fotos, eu falei, uau, que beleza! Uma garota com outra, uma mistura de anjo e demônio. Oi. Oi. Por que está suando? Estava assistindo cops. Não pode colocar os pés no sofá. E aí, cara. Você mexeu na minha bateria? Não. Que estranho, porque... Eu tenho quase certeza que alguém mexeu sim na minha bateria. É estranho, porque eu não mexi. Ei! Você mexeu na minha bateria? Ei, para com isso! Eu sei que mexeu na minha baqueta. Porque a esquerda tinha um chip nela. Você está maluco, cara! Você parece um doido! Você não vê isso! Devia tomar remédio. Vai se ferrar, Brennan! Eu sei que você mexeu na minha bateria. Eu quero ouvir a sua boca suja de mentirismo. Sai de perto de mim! Ou eu vou quebrar sua cara! Então jure pela vida da sua mãe que você não mexeu nela! Não tenho que jurar nada! É por isso que eu sei que mexeu na minha bateria. Porque eu sei que copo só começa às quatro. Aonde você vai? Eu vou subir. Porque eu vou esfregar o meu saco na sua bateria! Não faça isso! Eu estou te avisando. Agora, se você tocar na minha bateria, eu vou enfiar uma faca no seu pescoço! Eu vou ficar na minha bateria! Eu vou ficar na minha bateria! Eu vou tiver muita faça na minha壁, eu vou ser que eu amei que você vai estar com uma boa caixa de mentir! Eu vou ficar na minha bateria!